Em Cascais há um novo paradigma na mobilidade, na saúde, na educação e na habitação. E ao longo de várias reportagens vamos ficar a conhecer as respostas da Câmara Municipal de Cascais a estes diferentes temas. Áreas tradicionalmente reservadas à administração central, mas nas quais, por força da inovação do município, morar em Cascais faz toda a diferença. Pioneiro na descentralização de competências, na educação, na mobilidade, na saúde e na habitação, Cascais tem investido na inovação e na tecnologia. Com isso é hoje um município mais resiliente, como vamos ficar a conhecer. Por via da pandemia das alterações climáticas vivemos num tempo em que as catástrofes naturais vão ser mais frequentes e mais intensas. As cidades costeiras são as que mais vão sofrer com isso. Por isso, ser resiliente não é uma opção, é uma obrigação de sobrevivência. Nos últimos anos, Cascais tem vindo a tornar-se cada vez mais resiliente. Um saber fazer profundamente enraizado na vontade de querer sempre ir mais além, de aprender, de estar um passo à frente. Mas para garantir este nível de evolução, é preciso ser-se disruptivo, quebrar com velhos modelos, impor novas metas. Em Cascais estamos a fazê-lo a um ritmo constante, o que permite à nossa comunidade aceder a uma cada vez melhor qualidade de vida baseada nas mais valiosas de todas as commodities, a segurança. A tecnologia está na base da nossa resiliência coletiva, como mostrar o nosso C2, o Centro de Controle de Cascais, o cérebro do município. Ainda muito recentemente, fomos distinguidos pelo Conselho Europeu de inovação como a segunda cidade europeia mais inovadora. Partimos de três princípios nesta nossa busca pela informação. Mais informação permite uma tomada de decisão política mais adequada às reais necessidades da população e mais antecipada aos acontecimentos que nos esperam. Mais dados permitem uma utilização mais eficiente dos recursos e uma alocação mais eficaz de meios. Mais soluções tecnológicas centradas nas pessoas vão aproximar os cidadãos do poder político e envolvê-los na tomada de decisão, aumentando os níveis de confiança que são absolutamente decisivos para a nossa resiliência coletiva. Exemplos é como é o simples recurso a um telemóvel. Cada cidadão do Conselho é hoje um agente de serviço público, um agente de combate às alterações climáticas e sim, um agente de proteção civil. Através da AppFix Cascais, um verdadeiro incentivo à participação, todos nós somos capazes de identificar no terreno situações que podem contornar problemas e melhorar a vida de todos. Identificámos e pusemos em prática formas de reduzir a pegada de carbono em áreas tão diferentes como o ambiente, através da implementação de contentores inteligentes ou da semaforização LED ou ainda da criação de passageiros inteligentes. Dada a vasta extensão de costa e porque estar preparado faz toda a diferença, implementámos um sistema de aviso da alerta de tsunami e uma escola de proteção civil. Na zona do Parque Natural, que ocupa um terço do nosso território, o trabalho é diário para que todos possam usufruir de uma comunidade que sabe reinventar-se a cada dia que passa. Temos nas nossas forças de bombeiros mais bem equipadas do país. Temos dedos de qualidade do ar por todo o território e modelos matemáticos que nos permitem seguir os rastros de possíveis descargas poluentes nas nossas ribeiras e no nosso mar. Instalámos sensores nas nossas árvores que nos dão em tempo real a capacidade de absorção de carbono ou mesmo a retenção da água das chuvas. Temos uma frota de autocarros de última geração e alguns já são movidos a hidrogênio. E por falar em hidrogênio, dentro de alguns meses começaremos a produzir hidrogênio a partir do lixo doméstico. A resiliência, seja ela no domínio ambiental, económico, social ou de proteção civil, é a chave para sermos um concelho mais competitivo neste século XXI.